Olá, neste vídeo eu queria passar para vocês de uma maneira muito simples você aposentado e você que pretende se aposentar nos próximos meses vou apresentar para vocês, vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples como funciona essa fórmula 8595 recentemente promulgada, publicada e já entrou em vigor inclusive é o seguinte, esses 8595 é a soma de pontos 85 é a soma de pontos para a mulher essa é a pontuação que ela tem que atingir para não ter aplicação do fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria já o homem seriam 95 pontos Giovanni, como é que funciona esse cálculo de pontos, essa soma de pontos? isso como é que funciona? pega a sua idade e soma com seus anos de contribuições então não basta ter idade apenas, você tem que ter anos de contribuições, tempo de serviço tem que ter provado lá que você recolheu aquelas contribuições então no caso da mulher, se ela tiver 50 anos de idade e 35 anos de contribuições ela atingiu os 85 pontos, terá sua aposentadoria integral sem aplicação do fator previdenciário já o homem seria necessário ele ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuições e aí ele atingiria os 95 pontos e também não teria aplicação do fator previdenciário Giovanni, isso é super interessante mas só que eu já me aposentei como é que eu posso fazer para conseguir aplicação dessa fórmula no meu benefício? a única maneira de você conseguir se beneficiar desta fórmula é ajuizando a ação de desaposentação com esse processo você vai ter a sua data de início do seu benefício será a data do ajuizamento da ação ou seja, posterior à publicação, à promulgação dessa medida provisória que estabeleceu essa nova fórmula e o seu benefício vai ser calculado com base nessa fórmula e com isso você, além de ter somado essas contribuições você vai ter também somado os seus pontos e aí certamente você vai estar bem próximo ou terá a pontuação necessária para não ter a aplicação do fator previdenciário então você, que ainda não entrou com a desaposentação faça isso imediatamente há precedentes maravilhosos em todas as instâncias inferiores e o Superior Tribunal de Justiça também favoráveis à desaposentação estamos com um processo em curso já na sua metade ou até no seu fim, se podemos dizer assim no STF caso você ajuize a ação agora você ainda pode ser favorecido com esse julgamento do STF caso você aguarde esse julgamento possivelmente os efeitos dessa decisão podem não atingir o seu direito então é isso que eu gostaria de passar para vocês estamos à inteira disposição temos processos de desaposentação no Brasil inteiro caso queira tirar alguma dúvida ou perguntar alguma coisa ligue para o nosso escritório acesse o nosso site nos pergunte estamos aqui para responder as suas perguntas um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto